Estamos de volta, vamos direto a Goiânia acompanhar a cerimônia de inauguração do novo terminal do aeroporto Santa Genoveva com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Convidamos para tomar assento no palco o secretário executivo da Secretaria de Portos, Guilherme Ramalho. A seguir, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Gostaria de saudar com muita honra, com muita alegria, a presidenta da República do Brasil, a nossa querida Dilma Rousseff. Saudar o nosso amigo, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, o ministro Carlos Gabbas. Saudar Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Infraero. Saudar José Ricardo Botelho, diretor-presidente da ANAC. Saudar o Wilson Vieira, diretor do Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Saudar minha companheira, Tereza Beiler, que sempre me acompanha. Saudar o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Anselmo Pereira, e em seu nome saudar todos os demais vereadores e vereadoras da cidade de Goiânia. Saudar, me perdoe, nosso companheiro nessa batalha, o secretário-executivo da Secretaria de Portas, Guilherme Ramalho. Saudar os deputados e deputadas aqui presentes, saudando o deputado Luiz César Bueno, deputado Humberto Aydar, deputada Adriana Cosse. Saudar, saudar os prefeitos e prefeitas aqui presentes, saudando a prefeita da cidade... Ah, perdão, deputada queridíssima Isaura Lemos, deputada do PCdoB. Perdão, logo uma mulher. Desculpa. Saudar os prefeitos e prefeitas aqui presentes, saudando a prefeita da cidade de Goiás, a primeira capital do nosso estado. Saudando a nossa queridíssima prefeita Selma. Saudar aos demais companheiros de administração da cidade, companheiros e companheiras de administração da cidade de Goiânia, companheiros e companheiras da administração estadual e do governo federal, senhores e senhoras da imprensa, dos veículos de comunicação que se fazem presentes. Presidenta Dilma, muito obrigado. Um obrigado em meu nome, em nome do Estado de Goiás, em nome da cidade de Goiânia, mas particularmente em meu nome, pelas parcerias que o meu governo e o seu tiveram nos últimos cinco anos, quatro meses e nove dias. Muito obrigado em nome de todos os goianienses e de todas as goianienses, pelo seu olhar e cuidado com a nossa cidade. Apesar de alguns que sempre querem ver o pior, eu não tenho dúvida que vivemos hoje em uma cidade melhor do que há seis anos. E a senhora, presidenta, é uma das grandes, se não a maior, responsável por isso. Com a ajuda do seu governo, com a ajuda do seu governo, talvez nem a senhora se lembre, Goiânia ganhou importantes obras nas mais diversas áreas. Foram os CIMEIs, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, para Educação Infantil, que alguns chamam de creche, na área da educação. Foram as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que graças à senhora nós construímos na nossa cidade. Os CRAs, na área da assistência social, pontos de cultura para a arte, corredores de ônibus na mobilidade urbana, praças da juventude no esporte e no lazer, canalização de córregos preservando o nosso meio ambiente e promovendo o nosso desenvolvimento sustentável. Milhares de casas e apartamentos do seu programa Minha Casa Minha Vida. CAPES, que são os Centros de Assistência Psicossocial, que dá assistência àqueles e aquelas que têm problemas de saúde mental e têm algum tipo de dependência química. viaturas e armamentos para a Guarda Civil Metropolitana no auxílio à segurança na nossa cidade. A Casa de Acolhimento a Mulheres sujeitas à violência, pavimentação asfáltica, enfim, em toda a infraestrutura de nossa cidade. Enfim, Presidenta Dilma, o seu governo foi o nosso maior parceiro em todas as áreas. Permita-me, Presidenta, um agradecimento especial em uma obra, a construção do 2º Hospital e Maternidade da Mulher da região oeste da nossa cidade. Essa obra já está em construção. Pretendo entregá-la no final do meu mandato, até dia 31 de dezembro. Nós já temos uma, nós já temos um Hospital da Mulher na região sul da cidade, que foi construído do primeiro tijolo ao principal equipamento na minha administração, graças a recursos oriundos do Ministério da Saúde e do seu governo. Com essa nova maternidade, Hospital da Mulher, nós vamos garantir que o município de Goiânia tenha capacidade de atender 100% dos partos e nascimentos na rede pública. Não vamos precisar contratar mais leitos. E a senhora sabe disso melhor do que eu. Goiânia faz parte de uma região metropolitana, e a maior parte das cidades circunvizinhas, nem maternidades públicas, tem mais. Nós temos uma cidade vizinha a Goiânia que tem aproximadamente 40 anos que não nasce uma criança lá. Todas vêm nascer em Goiânia. Portanto, essa visão humanista da saúde que a senhora levou a cabo será para sempre reconhecida por nós. A senhora deixa um legado. A senhora está oferecendo às mulheres da nossa cidade, da nossa região metropolitana, um acompanhamento desde o início da gestação, desde a fase pré-natal. Muito obrigado, senhora, por essa obra que é fundamental e importantíssima para as mulheres da nossa cidade. Por obras e serviços como as que citei, eu penso que todos nós devíamos dizer muito obrigado, presidenta. A senhora, a senhora é uma mulher especial, é uma mulher especial. O país sabe disso, pode ter certeza e convicção. Uma mulher que nunca fugiu à luta, que sempre enfrentou os desafios de cabeça erguida. Eu estou tendo uma dificuldade danada, presidenta, porque pela primeira, eu normalmente não leio os discursos. Mas eu sei que eu vou me emocionar hoje, depois a senhora vai saber por quê. Aí eu pedi para escreverem. Então eu estou desacostumado, eu tenho uma tendência a fugir do papel e falar de improviso. Mas hoje eu prometi para a minha assessoria que eu vou ler o que está escrito. Uma mulher que nunca fugiu à luta, que sempre enfrentou os desafios de cabeça erguida. E que desafios a senhora enfrentou durante toda a sua vida? A luta contra a ditadura militar, a luta pela democracia e sua consolidação. A vida é assim. Nós vencemos um desafio e outros aparecem. E aí nós lutamos de novo. De novo, de novo, de novo. Alguns se cansam e se perdem pelo caminho. Outros continuam lutando. E a senhora, presidenta Dilma, é um exemplo para nós. Porque a senhora continua lutando. A senhora é uma lutadora. E eu quero dizer, nesse momento, que todas e todos que estão aqui, e milhões de brasileiros e brasileiras, a senhora pode contar conosco nessa caminhada. A construção desse aeroporto é uma prova da sua capacidade de luta. Foram mais de 10 anos para a inauguração dessa obra. A senhora, da última vez que esteve aqui, nos prometeu que entregaria e está resgatando mais esse compromisso. Agora, no dia 21 de maio, entraremos em efetiva operação. Todos e todas vão poder ver a magnitude desse novo aeroporto de Santa Genoveva. Um investimento de quase meio bilhão de reais. Uma obra que mostra o republicanismo com que a senhora trata os agentes públicos. O governador de Goiás, que me disse que estaria aqui, deve ter havido algum problema. Por isso, aqui na minha fala, eu disse aqui do lado, por favor. Por favor, democracia é respeitar as diferenças. Deixa eu... Vamos lá, vamos lá. O governador de Goiás reconhece o seu republicanismo. Isso não impediu a parceria para o bem dos goianos e das goianas, da senhora com o seu governo. Uma parceria que, por sinal, possibilitou um investimento de mais de 8 bilhões de reais em nosso Estado. É por isso, Presidenta, que eu digo, em nome dos goianienses e dos goianos, muito obrigado. Eu tenho orgulho de ser governado pela senhora. E tenho certeza que a maioria dos brasileiros e brasileiras também tem. Muito obrigado pela firmeza, muito obrigado pela firmeza de caráter e por não se curvar para aqueles que nunca aceitaram o fato desse país ter se desenvolvido tanto, promovido a inclusão social de milhões de famílias nos últimos anos. Primeiro por um operário e agora por uma mulher. Muitos não admitem isso. Muitos não conseguem conviver com isso. E, Presidenta Dilma, eu não posso, em razão do momento político por que passamos, não reconhecer que enfrentamos um jogo duro, desleal e, acima de tudo, muito perigoso. A nossa democracia foi conquistada com muita luta, com o sangue de muitas pessoas. E a senhora muito bem o sabe disso. O voto popular é uma conquista que nós não abriremos mão. O voto popular determina os rumos que devem ser seguidos por uma nação. Qualquer alternativa que desrespeite esse voto popular é um retrocesso. É um golpe, é um golpe, é um golpe à democracia. Infelizmente, infelizmente, política, justiça e gratidão nem sempre andam juntas. Portanto, Presidente Dilma, lute, continue lutando em favor da democracia, resista, pode contar conosco. Presidenta Dilma, a senhora é uma mulher que já entrou para a história do nosso país. Não a história recente, que julga pela aparência dos fatos e pela forma como eles podem ser manipulados, mas para a história que decanta os acontecimentos e joga luz sobre a verdade. Para terminar, Presidenta, eu, é evidente que a senhora vive momentos complexos, mas eu também tenho vivido alguns momentos difíceis na minha vida. Há poucos dias, há muito poucos dias, eu perdi minha mãe de forma súbita e inesperada. Ontem, eu passei o primeiro dia das mães sem minha mãe ao meu lado, da minha vida. E dia 13, até o dia que eu nasci, é 13. Dia 13, agora, sexta-feira, é meu aniversário. E vai ser a primeira vez na vida que eu vou passar meu aniversário sem ela. Na última vez que a senhora esteve aqui, ela pediu para conhecê-la e se emocionou muito com a senhora e guardava com muito carinho uma foto dela ao lado da nossa grande Presidenta. E ela gostava muito de ler. Então, eu vou terminar lendo, tentando ler, um poema da maior poetisa considerada goiana, Cora Coralina, que eu acho que vem a calhar. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia. desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais. Que Deus abençoe a todos nós e muito em particular a senhora. A senhora merece de nós todo o apoio, todo o carinho, todo o acolhimento e todas as bênçãos do céu. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo até a nossa cidade. Boa noite a todos. 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 Neste instante, convidamos a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Carlos Gabas, o prefeito Paulo Garcia e o presidente da Infraero, Antônio Gustavo Matos do Vale, a decerrarem a placa inaugural do novo terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva. Boa noite a todos. 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 Obrigado. Obrigado. Boa noite, muito boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro porque eu estou impressionada com Santa Genoveva, esse novo Santa Genoveva que orgulhará, sem dúvida, os cidadãos e as cidadãs aqui de Goiás, um aeroporto mais do que merecido. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês esse início de noite. Queria cumprimentar o nosso ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, o Carlos Gaba e queria também cumprimentar o nosso Guilherme Ramalho. O Guilherme Ramalho, ele tem sido o responsável, a pessoa que ao longo de todo o meu mandato participou ativamente, garantindo uma infraestrutura de aviação civil da altura do nosso país, assim como hoje nós estamos aqui garantindo um aeroporto que tem o respeito pela importância econômica, social e cultural do Estado de Goiás. Queria cumprimentar também o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e cumprimentar a querida Tereza Beiler. Por intermédio dela, eu cumprimento todos os prefeitos da região aqui presentes. Cumprimentar o nosso deputado federal por Goiás, o Rubem Ottoni. Cumprimentar um goiano lutador por Goiás, que sempre esteve nas questões federativas, que é o nosso querido Olavo Noleto. Cumprimentar o Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Infraero, que colocou seu esforço e seu trabalho na qualidade dos aeroportos que são controlados pela Infraero em todo o Brasil. Cumprimentar o José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é responsável não só pela fiscalização, mas também pela garantia da qualidade do serviço. Queria cumprimentar também o vereador Anselmo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Goiânia. O senhor Wilson Vieira, diretor do Sindicato Nacional dos Aeroportuários e, por intermédio dele, eu cumprimento todos os movimentos sociais aqui presentes e todos os funcionários e os aeroportuários, cumprimentar o superintendente do aeroporto de Santa Genoveva, Alessandro Máximo de Sousa. Dirigi um cumprimento especial à doutora Ludmilla Rajar, uma goiana. Saibam vocês que ela é uma das pessoas mais importantes no tratamento que eu assisti, tanto no sírio-libanês como no INCOR. Tenho certeza, e falo isso por mim porque, quando eu estive em tratamento de câncer, eu tive assistência dela. Como ela é goiana e é mulher, eu queria destacar que é muito difícil vencer em São Paulo, nessa área. E ela é uma vencedora. Eu queria cumprimentar os funcionários, os operários, os trabalhadores e as trabalhadoras do aeroporto Santa Genoveva. Cumprimentar aqui a cada um e a cada uma. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu queria dizer para vocês que eu tenho certeza certeza que, ao longo das últimas seis décadas em que houve essa discussão, depois as tentativas para que aqui se construísse um grande hub nacional, desde que nessas últimas seis décadas, desde que primeira vez um avião posou aqui nesse aeroporto. Esse momento é um momento histórico. Um momento histórico porque, como eu já disse no início, a população de Goiás, a economia de Goiás, a sociedade de Goiás, os cidadãos e as cidadãs mereciam um aeroporto com essa qualidade. Eu tenho certeza que essa é uma das obras aguardadas porque faz parte de uma infraestrutura necessária para um país continental como o nosso ter um aeroporto bem no centro desse país, um aeroporto que leva em conta a localização estratégica de Goiás em relação aos demais estados. E eu tenho muito orgulho de ter olhado para a questão da infraestrutura no Brasil. E aqui em Goiás nós temos também uma outra infraestrutura além das rodovias, que eu não vou falar das rodovias, eu vou falar dessa infraestrutura aeroportuária que hoje aqui tem início, mas também da Ferrovia Norte-Sul, de toda a estrutura logística trazida para o estado de Goiás ali em Anápolis. Anápolis passou a ser um grande polo logístico. E agora, como não podia deixar de ser, Goiânia. Porque aqui é um aeroporto tanto de passageiros como de carga. Isso significa emprego. Isso significa condições para o desenvolvimento. E eu quero dizer para vocês que o novo terminal de passageiros é cinco vezes e meia maior do que o anterior. Cinco vezes e meia. A capacidade operacional do aeroporto foi triplicada. E ele agora está pronto para atender até 9,8 milhões de passageiros por ano. Isso significa ganhos de eficiência, conforto, dignidade e, sobretudo, o acesso ao resto do Brasil e do mundo e o resto do mundo e do Brasil aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Quando eu iniciei meu primeiro mandato, os aeroportos brasileiros estavam entre os serviços mais mal avaliados pelos brasileiros. E situações como do antigo Santa Genoveva eram generalizadas pelo Brasil. Muitas pessoas, infraestrutura bastante precária, uma imensa dificuldade. Mesmo porque nós vivíamos uma situação, e ainda vivemos, que é a inclusão da população brasileira nesse serviço aeroportuário. Muita gente que nunca viajou de avião passou a viajar de avião. Pessoas das classes menos endinheiradas, das classes mais pobres, pela primeira vez podiam cortar os céus do Brasil indo para suas casas, indo visitar seus parentes. E isso se tornou ao mesmo tempo um desafio. Nós tínhamos de dar uma resposta a essas questões. Nós demos andamento a várias obras públicas, concedemos outras tantas. E no âmbito do programa de aceleração do crescimento, esse aeroporto foi considerado prioritário. E aí, na primeira fase do programa de expansão dos aeroportos, nós fizemos concessão para cinco aeroportos. O aeroporto de JK, o JK de Brasília, o aeroporto do Galeão no Rio, o aeroporto de Confins em Belo Horizonte, o aeroporto de Guarulhos em São Paulo e Viracopos em Campinas. Na sequência, fizemos um novo aeroporto lá no Rio Grande do Norte, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. E agora, estamos também fazendo o mesmo processo com Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Mas o Santa Genoveva é um caso especial. Nós tínhamos esse compromisso de acabá-lo dentro do programa de aceleração do crescimento e assim nós fizemos. Esse hoje é um dos aeroportos mais modernos. E aí, para nós, isso é muito importante, porque este país não pode ser um país circunscrito à área litorânea. Ele tem de ser interiorizado. Hoje eu disse isso de manhã, quando nós lançamos duas universidades novas aqui em Goiás. A Universidade de Jatai e a Universidade de Catalão são dois desdobramentos que vão interiorizar. interiorizar o que, gente? Interiorizar o desenvolvimento, as oportunidades, tanto no Brasil em relação a Goiás, quanto de Goiás em relação às suas próprias regiões. Levar para o interior de Goiás novas universidades, trará para essas cidades mais oportunidades. As pessoas não vão precisar sair das suas casas, largar as suas famílias para estudar, arcando com um custo que muitas vezes elas não podem. Isso significa mudar, mudar o perfil, o perfil de oportunidades do Brasil, desconcentrar oportunidades. Nós sabemos, cada um de nós é diferente do outro. E essa é a beleza, é sermos diferentes, mas não desiguais. E aí, para não sermos desiguais, as oportunidades têm de ser as mesmas. Eu quero compartilhar com vocês alguns dados que representam a forma pela qual, nesse processo, a estrutura aeroportuária do país melhorou. No início, diziam o seguinte, não vai ter jeito, vocês imaginam que está ruim. Quando chegar a Copa, os aeroportos vão ser um desastre. Vocês devem lembrar que isso foi cantado em prosa e verso no Brasil, cantado em prosa e verso. Todo o pessoal do contra dizia, na Copa vai ser um horror. O que aconteceu na Copa? As estruturas de aeroporto foram as mais bem avaliadas nas 12 cidades da Copa. E aí, uma grande mudança ocorreu. Numa pesquisa feita com aqueles que usam os 15 maiores aeroportos do Brasil, no primeiro trimestre de 2013, só 5 aeroportos receberam nota acima de 4. Muito regularzinha, nota 4. Mas, como é de 1 a 5, a gente pode considerar que era uma boa nota. Então, nesses 15, não estava o aeroporto Santa Genoveva, porque naquele, então, esse aeroporto ainda não estava nas condições que está hoje, triplicado. Com essas instalações que nós estamos vendo. E nós temos de aproveitar esse momento, porque é a última vez que se vai ver esse aeroporto sem todas as instalações que virão para cá quando chegarem as empresas de aviação. Então, vocês estão vendo a infraestrutura de qualidade, ela sem nenhum adorno. E a gente vê a qualidade da construção e a qualidade do acabamento. Mas, continuando. Então, era só 15. Quando chegou agora em janeiro, a gente repetiu a pesquisa. E aí, dos 15 terminais, as pessoas disseram, porque esses 15 terminais são, eles transportam 80% da carga. A resposta das pessoas é que os 15 foram classificados como bons ou muito bons pelos usuários. E isso só dá orgulho por esse esforço para todos aqueles que trabalharam aqui. Os funcionários da ANAC, da Infraero, todos os funcionários da Prefeitura que nos ajudaram, do próprio governo do Estado. O índice de pontualidade dos nossos aeroportos passou a ser de 92%. Eu não sei se vocês lembram, mas era uma reclamação só, porque os aviões atrasavam. Se deve a duas coisas, a melhoria da infraestrutura, mas a ação da ANAC sobre as empresas. Procurando garantir o conforto, a segurança e o bom acolhimento do usuário da aviação civil. Além disso, nós aumentamos a capacidade. Isso é muito importante. Em 2011, o Brasil tinha uma capacidade de 223 milhões de pessoas por ano usando todos esses aeroportos. E nós aumentamos para 365 milhões de pessoas. São 63% de aumento da capacidade. É por isso que vocês não veem mais aquelas violentas críticas. É um aumento absolutamente, eu posso dizer aqui, como dizia o presidente Lula, nunca antes na história desse país houve um aumento nessa proporção. Agora, tem um dado que eu me orgulho muito, que é o dado da inclusão. Antes, pouquíssimas pessoas que ganhavam até 5 salários mínimos viajavam de avião. Agora, em 2015, de cada 100 pessoas, 25 ganhavam até 5 salários mínimos, o que é o exemplo maior de inclusão social. Eu lembro muito bem que, no passado, as pessoas vestiam sua melhor roupa, calçavam seu melhor sapato, porque viajar de avião era algo inimaginável. Era como se você fosse a uma festa. E, na primeira viagem de avião, a gente ficava com muito receio, porque tinha de ser muito chique. Agora, viajar de avião, a gente pode ir de calça jeans, de tênis, do jeito que for, porque passou a ser algo de massa, algo para o povo desse país e não para uma pequena elite endinheirada. Eu quero dizer para vocês que cada obra que eu entrego é, para mim, uma vitória. É uma vitória porque acrescenta mais uma ação, mais um projeto na construção do nosso país. E eu não poderia deixar de ser, de dizer, é verdade, a gente enfrenta desafios na economia. Mas vejam vocês, e não se esqueçam disso, a inflação está caindo, chegará sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, até o final do ano, muito próxima da meta. Abaixo de 7%. Nós estamos tendo os maiores saldos comerciais dos últimos anos. A economia começou a se mexer. Qual é o problema do país? É a instabilidade política. A instabilidade política daqueles que torcem pelo quanto pior, melhor. Aqueles que há 15 meses, desde que eu fui eleita com 54 milhões de votos, primeiro pediram recontagem dos votos e não adiantou nada. Depois, falaram que as urnas, essas urnas das quais nós temos orgulho pela segurança, essas urnas eram suspeitas. Também não adiantou nada. Depois, entraram no Tribunal Superior Eleitoral alegando que eu não podia tomar posse em dezembro de 2014. Também as minhas contas foram aprovadas e eu tomei posse. Ao longo de todos estes últimos anos, que abarcam esses 15 meses, eu fui objeto de pautas bomba. Não só não aprovaram as nossas propostas, como aumentaram os gastos do governo indevidamente. E, por fim, nos últimos cinco meses, o ex-presidente da Câmara não nomeou, não nomeou nenhuma comissão. Eu não sei se o país sabe, mas o legislativo está parado por conta do fato do ex-presidente não ter nomeado, não só aquelas comissões que dizem respeito à Câmara, mas quando são comissões mistas que têm que ser nomeadas junto com o Senado, nenhuma funciona. Não funciona a do orçamento, não funciona a de Constituição e Justiça na Câmara, enfim, não funciona a de Educação, não funciona nenhuma comissão. E aí, em dezembro do ano passado, quando nós não lhe demos três votos para impedir, o que ele queria? Impedir que a comissão de ética da Câmara o julgasse e, para isso, ele precisava de três votos. E queria que nós, do governo, lhe dessemos os três votos. Como nós não lhe demos três votos, ele aceitou um processo de impeachment que estava protocolado na Câmara. De quem era esse processo de impeachment? Era assinado pelo ex-ministro da Justiça do governo do presidente, Fernando Henrique Cardoso. E por uma senhora advogada que, segundo a imprensa noticiou, tinha sido paga com 45 mil reais para fazer o referido processo. Pois bem, quando isso ocorreu, a imprensa inteira do Brasil, todos os jornais aqui presentes, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, todos os jornais mostraram que isso era, que o que o senhor ex-presidente da Câmara estava fazendo era uma chantagem, a ponto disso ser dito em editorial. Além disso, o próprio ex-ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso disse, apesar de ter assinado o processo de impeachment, que aquilo era uma chantagem explícita. Vejam os senhores, os próprios acusadores, declararam a imprensa e reconheceram desvio de poder. Além disso, do que me acusam? Aí está a parte mais grave. Dizem assim, impeachment não é golpe porque está previsto na Constituição. Eles subestimam a inteligência do povo brasileiro. Está previsto, sim, na Constituição. Mas na Constituição também está previsto, no artigo 85, está previsto que para ter impeachment é necessário ter crime de responsabilidade. Aí é que estava o problema. Eu não tenho conta no exterior. Não tenho como me acusar de corrupção. Não recebi propina. Não desviei dinheiro público. Então, o que, que acharam? Acharam seis decretos. Acharam seis decretos, seis decretos chamados decretos de crédito suplementar. Nós tínhamos e cumprimos no ano de 2015 as metas aprovadas pelo Congresso, mas além disso, que decretos são esses? Quando eles falam assim fica parecendo que são decretos para me beneficiar. O que dizem esses decretos? Eu vou dar três exemplos do que eles dizem. Um diz aumentar os recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, nem para o governo federal, administração centralizada, executivo é, é para o judiciário. Para quê? Para que eles façam concurso público. O segundo é do MEC, do Ministério. O segundo é do MEC. O primeiro é do MEC! O primeiro é do MEC! Bom, continuando a minha história, continuando, continuando a minha história, o segundo, o outro, é do MEC, é dinheiro para o Hospital Público Federal. O terceiro é para o Ministério da Justiça, para a escolta. Bom, aí, vamos só lembrar uma coisa, eu fiz seis decretos. Antes de mim, os outros presidentes fizeram decretos iguais, porque todos são previstos na lei orçamentária. Eu fiz seis. Do tipo dos meus seis, o ex-presidente Fernando Henrique fez 30 e o Lula fez quatro. Eu fiz seis. Então, é 34 e seis. Pergunta, houve algum problema anterior ao meu caso? Não houve. Além disso, outra pergunta, sobraria alguém nesse país se aplicasse as regras que estão aplicando para mim, se aplicasse as regras para todos os gestores públicos? Resposta, não sobraria ninguém. Então, por que isso? Por que isso? É porque não é crime. Não é crime. É esse o problema. É golpe. É o problema. É esse golpe. Está é golpe. Na verdade, o impeachment é um disfarce para uma eleição indireta que está em curso no Brasil. Por que indireta? Por que é que não querem uma eleição direta? Porque ninguém aqui votaria para reduzir direitos, ninguém aqui votaria para acabar com uma parte do Bolsa Família, ninguém aqui votaria para reduzir os gastos em educação e saúde. Então, eu acho muito estranho, porque quando eu concorri, eu registrei no Tribunal Superior Eleitoral um programa de governo. É esse programa de governo que recebeu os votos do povo brasileiro. Então, para mudar o programa de governo, para mudar o que será feito nesse período até 2018, tem de mudar o programa de governo só de um jeito, através de eleição direta. E isso tem de acontecer ao longo do ano de 2018, para que o presidente tome posse em 1º de janeiro de 2019. Quero dizer para vocês que, assim como eu lutei para fazer esse aeroporto Santa Genoveva, eu vou lutar com todos os instrumentos que eu tenho, os instrumentos democráticos e legais, para que impedir a interrupção ilegal usurpadora do meu mandato. Por traidores, por pessoas que não têm condições de se apresentar ao Brasil e se eleger, usurpadores. E vou lutar porque o povo brasileiro merece respeito, merece consideração. E, sobretudo, merece a democracia que nós conquistamos com tanto esforço. E quero finalizar dizendo o seguinte, a democracia, sem dúvida, é o lado certo da história. A história também julgará os golpistas e usurpadores. Um abraço a vocês e muito obrigada. Está encerrada a cerimônia de inauguração do novo aeroporto de Goiânia. Essa foi a cerimônia de inauguração do novo terminal do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento. Segundo a Infraero, já foram iniciados os trabalhos de transição com as empresas aéreas e os órgãos públicos que atuam no local. Essa ação inclui o teste de equipamentos, a rede de comunicações e o treinamento de funcionários. O início das atividades do novo terminal deve acontecer em 21 de maio. As obras do novo aeroporto receberam investimentos de R$ 467 milhões. O terminal de dois andares conta com 34 mil metros quadrados, 4 pontes de embarque, 23 balcões de check-in, 11 elevadores, 4 escadas rolantes, 3 esteiras de restituição de bagagem e 7 canais de inspeção com raio-x e detector de metais. Com essa estrutura, a Goiânia poderá receber mais de 6 milhões de passageiros por ano. Em 2015, a demanda foi de 3,3 milhões de viajantes. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.